De volta com o programa Pense Saúde, hoje falando de saúde auditiva e perda auditiva. Participam dessa conversa os otorrinolaringologistas, doutora Márcia Helena Miranda de Freitas Oliveira, o doutor Tiago Felipe Vasconcelos Gonçalves e a doutora Mariana Moreira de Castro Denaro. Lembrando que todos os médicos cooperados da Unimed BH. E hoje com uma participação também muito especial do Interprete, que é o programa que está sendo interpretado ao vivo pelo voluntário Marcos Túlio Parreiras Prado, aluno do curso de Libras da FENEIS, Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos. E você pode participar com a gente com a sua dúvida, pergunta, comentário ou até mesmo depoimento. É só ligar para 32090119 ou enviar e-mail para saúde.tvhorizonte.com.br. Antes de continuar o debate, eu tenho uma dica para você. O que nós falamos aqui sobre o implante coclear no bloco anterior. E para quem quiser saber, o Hospital das Clínicas disponibiliza implantes cocleares através do SUS para portadores de deficiência profunda a partir de um ano de idade. Antes de inscrever-se, o paciente deve ser avaliado por um otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3277-7722, vou repetir, 3277-7722. Para mais informações, acesse www.hc.ufmg.br. Do bloco anterior, nós assistimos uma reportagem de uma professora que teve um problema e perdeu a audição, um pouco da audição, e dá aula para meninas surdas, aula de balé. Quer dizer, as meninas dançam, apesar de não escutarem. É lindo o trabalho que ela faz, mas ela deixou no ar uma coisa que eu fiquei encucada, que ela falou que ela tinha, na doença dela, ela tinha infecções repetidas de ouvido. Tem muitas crianças que têm isso, têm sempre otites, infecções repetidas de ouvido. Isso pode afetar a saúde auditiva, doutora Márcia? Pode. Não é o mais comum, porque as crianças menores, principalmente as crianças de 8, 9 meses até os 4 anos de idade, elas têm uma fragilidade imunológica que faz com que elas fiquem mais doentinhas. Então, elas gripam mais, o narizinho fica mais obstruído, tem mais secreção, e isso vai influenciar no ouvido. É igual a gente quando está gripado mesmo, o nariz entope, o ouvido entope. Só que para as crianças pequenas, isso leva à infecção. Porém, sendo tratado em tempo hábil, com o tempo a criança começa a ficar mais resistente. E com isso, as infecções vão parando. Mas, como tudo em medicina, pode complicar-se. Pode ocorrer, pode sim. Outras doenças, por exemplo, cachumba, meningite, podem deixar sequelas e podem deixar sequelas auditivas, doutor Tiago? Podem. Aí, no caso, a perda não é condutiva, é uma perda sensório-neural ou neuro-sensorial. Depende muito de quem está dizendo isso daí. Mas tem a ver com os nervos, com a parte neurológica e a parte sensitiva dessa condução. São perdas muitas vezes irreversíveis. Então, esses pacientes têm que ficar bastante atentos nesse tratamento dessas doenças. O tratamento, na verdade, é sintomático dessas doenças. Mas, se estiver tendo alguma perda auditiva no curso de alguma doença infecciosa, procure imediatamente um médico, um pediatra ou um otorrinolaringologista para as medidas pré-cabrigas. No bloco anterior, a doutora Mariana falou, explicou, ela até mostrou aqui a parte externa do implante coclear. E a gente tem uma imagem que eu gostaria que fosse colocada para as pessoas de casa entenderem como que isso fica. Aqui, olha, está vendo? Esse aqui, olha. Porque essa é a parte que fica externa. Tem uma parte que é implantada cirurgicamente, né? É isso. E tem uma parte, e essa externa a gente tem uma imagem para mostrar exatamente como fica. Vamos ver? Ali, acho que ela, ah lá. Está vendo? É assim? É assim, doutora Mariana? Então, fica o aparelhinho do lado de fora. Exatamente. Então, esse aparelho que está aí do lado de fora é um receptor do som. Então, como eu disse, ele vai transformar o estímulo sonoro em estímulo elétrico. E aí, transmitir por essa antena. Que está com o imã na cabeça. E isso vai até os eletrodos que estão lá dentro da cóclea. Está certo. Aí, então, a gente viu, agora deu para a gente entender melhor como é isso. Além do transplante coclear, né? Que é um... Implante. Desculpa. O implante, perdão. O implante coclear, que é uma coisa, né? Bem, acredito, específica para determinados tipos. Existem também outras alternativas. Aparelhos, outros tipos de aparelhos que podem ser utilizados? Sim. O aparelho auditivo mesmo, hoje, ele está muito menor. Ele incomoda muito menos o paciente. Ele é indicado para perdas que sejam leves, moderadas, até mesmo perdas profundas. Porque o implante coclear, ele é bem indicado quando a pessoa não tem mais audição. Porque o eletrodo, ele fica dentro da cóclea. Então, aquela cóclea não vai mais receber nenhum estímulo sonoro. Então, para a pessoa que tem um resto auditivo, o ideal, realmente, é que ela use o aparelho auditivo. Os aparelhos auditivos têm de todos os modelos. Tem o retroauricular, tem o de concha, que fica dentro da orelha. E tem o intracanal, que é lá dentro, que ninguém vê. E ainda tem o microcanal, que ele fica mais lá dentro. Mais dentro. Esse aqui é o retroauricular. Olha aqui, vou mostrar para o pessoal de casa entender. Esse aqui, essa parte, fica atrás da orelha. Essa parte aqui, ó, fica atrás da orelha. E essa parte aqui, fica dentro da orelha. Aqui. Certo? Esse é o retroauricular. Esse é o retroauricular. É um dos tipos. É um dos tipos de aparelho auditivo. Ainda existe um pouco de resistência para o uso desses aparelhos? Ou melhorou, doutor Tiago? Infelizmente, ainda tem, sim, um restinho de preconceito, né? Dos próprios usuários, não das outras pessoas. Eu acho que ninguém se importa de ver alguém com o aparelho auditivo na rua. Mas, para a pessoa, principalmente idosos, eles têm uma certa resistência, sim, a colocar o aparelho. O aparelho, ele também não é uma mágica, no sentido de que coloquei e imediatamente já estou escutando de tudo. Ele precisa de um tempo de adaptação. Principalmente, se a pessoa ficou muitos anos com a perda auditiva, voltando àquilo que a doutora Mariana falou. O cérebro precisa de estímulo para funcionar. Então, se ele ficou muitos anos, décadas, às vezes, com poucos estímulos sonoros, ele precisa passar por um período de adaptação de novo. Onde esse cérebro vai ser novamente estimulado e vai reaprender a ouvir aqueles sons. Isso, como todo tratamento, e o próprio implante coclear, doutora Mariana, ele precisa também, depois de um acompanhamento, para a pessoa aprender a lidar e a viver com aquilo. É porque o estímulo que o implante fornece é um estímulo elétrico. Então, a pessoa que recebe o implante coclear, ela não vai mais escutar o som da mesma maneira. Então, um adulto que escutava, teve um problema, um trauma, uma infecção e perdeu a audição, e vai ser submetido ao implante coclear, o som que ele vai escutar não é exatamente igual ao som que ele escutava antes. Então, ele precisa de um treinamento, terapia fonoaudiológica. Aí, ele vai aprender a escutar de novo dessa maneira. Aí, ele vai progredindo, vai conseguir atender, pode atender telefone, escutar, mas tudo depende de um treinamento. É como a gente até viu na matéria, não é um milagre. Exatamente. É por isso que o que a doutora Márcia falou é importante. A gente tem que estar disposto a investir, a família tem que estar disposta a investir no paciente. Porque a resposta é muito boa. É muito boa. A gente não deve desestimular ninguém. Porque a resposta, igual a Mariana falou, quando é colocado, quando é criança, a resposta é maravilhosa. Os meninos alfabetizam na época certa. Eles têm uma audição muito próxima daquilo que é o normal, porque eles não tinham uma audição anterior. Entendo. Então, eu acho que a gente deve investir, sim. A gente, vocês falaram aqui, lá no primeiro bloco, sobre alguns sinais que podem aparecer e indicar que a pessoa está tendo perda auditiva. Até zumbido no ouvido, ou outras coisas não relacionadas, como, por exemplo, alterações no sono, irritabilidade. E no caso da criança, do bebê, os pais podem perceber alguma coisa, doutor Tiago? Pode ser o bebezinho um pouco responsivo, aquele bebezinho meio introspectivo demais. Lembrando que hoje é obrigatório que todas as crianças façam o teste da orelhinha, na maternidade. Inclusive, é o ideal. Se não, o quanto antes. Já existe essa triagem, já faz parte de todo um protocolo do bebê quando nasce. Do teste da orelhinha. Exatamente. Daqui a pouco, a gente vai voltar para responder as perguntas de casa e dúvidas do tipo, limpeza de ouvido, limpar o ouvido, limpar a orelha, cotonete, usa, não usa, como, pode piorar ou não. No próximo bloco, a gente fala sobre isso para pensar na saúde auditiva. Estamos, então, conversando sobre saúde auditiva e perda auditiva. E no próximo bloco, vamos responder as perguntas que chegaram de casa e outras questões. Então, não saia daí, voltamos daqui a pouco.